Bom dia família, que bem com vocês? Estamos aqui com mais um Honda Fit, uma Rondinha especialidade da casa, vamos fazer aquele serviço diferenciado, não é aquela revisão né, como é o costume, mas vou ver se consigo pôr para vocês aqui, fazer a troca, sensor de nível, o tanque de combustível que a gente nos forneceu, e aqui ó, a chave, ponteirinho, só fica ali na reserva ali ó, pode encher o tanque, que a Luís só fica ali e não vai. Comentei, então agora aqui, com o auxílio do joguinho de chave, torques né, o que acontece é que tem, dá para ver esse parafusinho, esse parafusinho que mostrei no vídeo aí dos dois lados, tá, do lado de cá, do lado de cá, e aqui atrás, deixa eu ver aqui ó, aí ó, tem um oitinho aí, esse aqui deve ser um 2.000, deixa eu ver no vídeo aqui, 2.000, deve ser 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 10 por aí, sem a letra no vidro, e a gente vai extrair esse console, que o bomba dele está aqui dentro, aqui, bem no centro aqui ó, tá, a alavanca está para frente, então o console não vai sair, tá, depois que a gente soltar tudo, recomendo a vocês ligar a chave, deixando neutro, vou puxar aqui o poder, no caso desligado né, poder dar espaço entre o console aqui, e a alavanca, né, sai com facilidade, entendeu, vamos lá, bom dia, bem com vocês, já está aqui no Car Service, vou deixar essa dica aí, vocês conseguem fazer um vídeo arrancando aqui, e depois da bancada, com a instalação do sensor, não tem tanto segredo assim, né, para quem tem conhecimento mais ou menos de uma idade mecânica, ou não tem aquela dificuldade, né, em fazer um serviço simples, às vezes isso te ajuda, né, a alavanca mecânica, querendo ou não, uma mão de obra, um trânsito aqui no mecânico, querendo por hora, uma média de hora aí, você gasta aí uns 150, 200 reais de mão de obra, né, fazer de repente a sua região, então se você tiver um conhecimento mínimo aí da mecânica, talvez consiga fazer aí na sua casa, com pouca chave, mas usa aqui, chave de fenda, talvez uma chavinha ali para arrancar a porta do central da bomba, né, mas eu vou passo a passo aqui, ver se consigo ajudar vocês aí, valeu turma, obrigado por inscrito no canal, ver se vocês comentarem aí, né, às vezes é coisa simples, mas às vezes ajuda muita gente, né, sabe que tem aquelas críticas, não é bem por aí, faltou isso, faltou aquilo, mas tá tranquilo, não importa a intenção e tá ajudando alguém, eu vejo sempre nos feedback aí nos vídeos que eu tenho postado, pessoas agradecendo que ajudou bastante, né, e que é para continuar postando os vídeos, às vezes não dá para postar vídeo constante devido ao serviço, porque é começo de ano que tá aí, mas graças a Deus vocês têm ajudado, é abençoado o serviço aí, não tem faltado, valeu? Vamos que vamos! Então eu vou soltar os parafusos aí, deixar solto aqui, se eu for arrancar o console aqui, eu volto novamente. Aqui o terminal já tá arrancado, tá? Os parafusos aqui, ó, dois deles, tá vendo? É tipo uma travinha, esse aqui que vai na frente ali, tá? Se solta essa porquinha central, que é prática, porque ela sair só puxar a travinha e ele sai, tá? Não deixei dentro, o 7, o 8 também tá solto, isso aqui mesmo não perde mão, ó, se puxa a mão aqui pra cima, é só enfiar a mão aqui, ó, se encaixa, não tem segredo, tá? Deixa do ladinho ali, e tá solto o console. Vamos ver aqui, agora aqui é só puxar pra cima, para o anotá que vai deslocar aqui, ó, ó, tá vendo? Deslocou, por ser original, né? Deslocou, a gente argue pra cima aqui, ó, você vê que não dá espaço pra você sair lá, ó, aí você não sai, tá vendo? Tá pegando ali na alavanca, ó. O que você faz aqui? Pega a chave, Puxa, ligou a chave, você vem aqui e puxa, ó, o N já sai, ó, tá no N, tá vendo? Vamos desligar a chave, aqui já dá espaço pra ele sair, ó, com facilidade. Puxa pra trás, ó. Beleza, saiu o console, tá ali, beleza. O que você vai fazer pra parar o barulho, liga de novo, põe lá no D, tira a chave. Aí, e aqui tá o suporte, a tampa, né? O corpo é onde vai a bomba de combustível. Puxa os bancos pra trás ali, pra ter mais espaço. Tá bem pra trás. Aqui também é uma chavinha Philips. A fenda Philips, né? Que fala Philips mesmo. Outro jeito, não foi aberto aqui. Quatro cabecinhas. Philips. Se você tiver um joguinho de torx, desse aqui, ó. Só troca as pontas. Bom, isso aqui ajuda bastante no fim de semana aí em casa, tá? Pra quem gostar de mexer em casa, compra esse kitzinha, troca as pontinhas, né? E vem aqui, ó, sem segredo. Isso aqui é ponta grossa. Vamos pegar uma ponta mais fina. Só virar. Vou botar pra mostrando aí, ó. Isso aqui é pontinho. Aqui, ó, nessa fenda. Se você for olhar, ele tem um vinco aqui, ó. Dei a cabecinha. Olha aí, melhorou. É Philips, mas só que ele é só de encaixa. Você vai só rodar ele, ó. E jogar pro meio. Olha lá, tem uma pressão. Pronto, ó. Jogou no meinho ali, ele vai encaixar dentro da aba. Daí você vai sair, tá vendo? Todos eles, ó. Você roda. Olha lá. Os detalhes que eu já fiz, tá? Só pela ponta, a ponta dele aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é pra ser original ainda. Tá colado. Ele vem aqui no pé de mão. Tem um conectorzinho do fio, ó. Você desloca ele pra lateral. Pra não ter que soltar, quebrar a travinha. Essas travinhas aqui são originais, né? Vamos manter. Olha aí. Esse aqui é original ainda. Tá? Como o fio aqui tá segurando aqui dentro da bomba, tá vendo? Poeira, sujeira. Tem essa travinha aqui, ó. Você apertou ela pra dentro. Curra pra baixo, aperta aqui, ó. Olha lá. Soltou, ó. Você aperta aqui, ó. Tá vendo? Sem muita força. Você aperta aqui, ó. Aqui é a trava. Aperta pra dentro. Puxa pra cima. Aí tá solto, ó. Já saiu ali. Olha aqui agora, tá vendo? Aqui tá uma sujeira. Tá? Vai ser original ainda. Esse carro deve tá com... Deixa eu ver com as mil. Aí ele tá aqui. Tá com a média boa, hein? Tá com 13.3. Tá? Tá com 133 mil. Aí tá a diferença, né? Vai usar combustível bom. Colocar os filtros corretamente. Esse aqui é o carro sempre pra gente fazer uma revisãozinha pra ele. E essa parte de bomba aqui nós nunca mexemos pra ele, tá? Então agora vamos fazer a troca da bomba. Do sensor, né? Ó. Aqui essa travinha aqui é de boa. Tá vendo aquela de pressão? O jogador de catinho você aperta e joga pra trás. Essa também. Agora aqui, ó. Se você olhar... Deixa eu passar pra gente aqui. Tem uma travinha aqui, ó. Dois branquinhas aqui, ó. Nós usamos um alicate. Vem com a fenda. Eu tô com a mão só. Não dá pra ter como filmar pra vocês. Você apertou aqui pra dentro, tá vendo? Ela entra. Apertou aqui, ó. Ele sai. Vamos ver se eu vou conseguir fazer com a mão só. Pra vocês verem. Vou botar a fenda aqui. Olha lá. Destravou. Tá? Destravou. Destravou sim. Olha lá. Saiu. Tá? Se você vai com uma bacia, isso aqui é bom deixar o carrapato um bom tempo desligado pra não dar pressão, sabe? Os ricos piquem é perigoso. Tá? Aqui, ó. Mesma coisa. Você aperta. Olha lá. Do lado foi. Você escuta o cric, tá? Olha lá. Foi. Só da mão, tá vendo? Não precisa nem de chave. Consegui sacar. O problema agora aqui, ó. Tem essa porcona aqui, ó. Aqui o ideal é ter aquela chave de soltar a porca da bomba, tá? Já chegamos a soltar já com chave de fenda. Pôr na chave de fenda grande aqui, ó. Com suporte grande aqui. E forçando, dando choque nela pra lá, ela solta. Tá? Mas como ela tem a chave, nós vamos usar a chave. Vamos lá, turma. Ó. Peguei a chave ali, ó. A chave é essa. Tá? Essa aqui usa pra soltar a bomba. Também compra na internet aí. Tá no precinho até acessível. Mas, talvez, não compensa. Só uma chave de fenda, ó. Pra ponta não muito cortante. Você apoia aqui, ó. Aqui. Um martelinho de borracha. Uma pancadinha aqui atrás. Isso aqui mesmo eu arranquei com a mão. Tá? Dei duas pancadas com a mão aqui, ó. Pra você perceber. Eu segurei com uma mão. E dei outra pancada com a outra. Tanto é que você não vê marca de chave aí, ó. Em volta da porca, tu vê não? Não vê marca de chave. Aí. Você apoia aqui, ó. Olha lá. Você apoia ela na porca. Ó. Aqui vai soltar, ó. Olha lá. Tá vendo? Já tá soltando. Eu tinha dado duas pancadinhas com a mão. Ele se travou. É só vir rosqueando, ó. Sem segredo. Tá? Solta. Cuidado com o senhor me explica aqui, ó. Quando você acabar de jogar essa porca fora. Rosqueia ela novamente. No álcool não tem problema. Mas você usa gasolina. Por ela ser quente. Às vezes a boca aqui da expande ali. Depois que você colocar no local de novamente. Fica ruim. Ela delata, né? Ela delata. Então você não consegue colocar. Tá? Alguém vai falar. Ah, mas tá ensinando coisa errada pros outros aí sem usar a chave. Não. Isso aqui é pra quem é entusiasta, né? Quer fazer uma amostra bem feitinha em casa e tal. Tranquilinho. Dá pra você fazer. Então eu vou acabar de arrancar aqui. Só de rosquear. Daí a gente já volta. Aí família. Ó. Soltei a porca. A gente vai vindo com cuidado aqui que tem gasolina dentro, né? Bom se ele tá com a bacinha do lado. Você já tira daqui e põe na bacia, né? Não tem perigo de pegar no banco. Porque é que cheiro ruim de gasolina dentro do carro. Ela tá batida com gasolina. Vou tirar aqui, ó. Perfeito. Já que no chão aqui. Vem essa guarnição aqui, ó. Vocês observam bastante ela. Você não tem marca de rasgado aqui, ó. Costuma rasgar, tá? Isso aqui vai pro ser original ainda. Então tá perfeito. Depois a gente passa uma vaselininha. E volta aqui. Vou fazer uma vedação perfeita, tá? Depois eu mostro pra vocês na bancada lá. Como é que tá. E é bom. Isso aqui é a porca, ó. Tá? Também a gente passa uma vaselina nela aqui. A rosca aqui é plástico, né? Pra ela deslizar. Ela pode arrancar, ó. Arrancou fora. Vem aqui. Coloca ela de volta. De volta aqui, ó. Só pra ela inicia a rosca. Aí, beleza, ó. Inicia a rosca e deixa ela aí. Quando você for por a bomba, você vem extrair de novo e coloca novamente. Pra não ter perigo com o calor muito quente. Ela expande por ser plástico. Depois você tem dificuldade pra poder rosquear isso aqui. Tá? Vamos lá pra bancada. Aqui. Dá pra ver, família? Aqui, ó. Lamentação. Sensor novo. Código Bosch. Ó, o cliente que nos forneceu, tá? Tá aí. E ó. Aqui a gente sempre indica, né? Você vê o gabarito, ó. O original é esse aqui, ó. Né? Você vê o gabarito vem. Pega no fundo da bomba. Que aqui tá no fundo do tanque. Vê que a boia, ó. Ela não encosta no chão, ó. Tá? Ó, o sensor de nível aqui, ó. Não encosta. Foi um pouquinho recente, tá vendo? Então aqui, você vê que ele tá num gabarito perfeito. Tá? Por ser original. E ele não tá ficando acima. Vai tá desregulado. Vai tá marcando gasolina a menos. E não pode encostar no chão aqui, ó. Tá vendo? Aqui dá uma pressão, ó. Se ele tiver encostado no chão, ele vai tá gastando a margem uma condutiva a mais. Tá? O gabarito aqui não vai tá perfeito. Então nós vamos extrair. Aqui não tem segredo, ó. Tem essa travinha aqui lateral, ó. Tá? Com a ajuda na rocha de fenda, você puxa aqui, ó. Tem duas travinhas aqui, ó. Tá? Ele tem dos dois lados. Tá? Você puxa aqui. Olha lá. E você vê que um lado só não vai sair. Não sai. Tem que ter uma ajuda aqui das duas mãos. Então eu não vou conseguir arrancar pra mostrar pra vocês. Se você conseguir aqui. Tá? Um lado saiu. Um lado de cá. Acho que vai sair, sim. Olha lá. Saiu. Olha que beleza. Conseguiu sair. Tá? Observe os conectores. Se não estão com marca de ferrugem e tal. Por causa dessa vedaçãozinha que tem vermelho aqui dentro. Tá vendo? Essa vedaçãozinha aqui é pra isso. Daí, ó. Apenas a gente não deixa de fenda, né? Um jeitinho, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Tem outra trava. Aqui, ó. Puxei ela. Puxa a trava e puxa ele pra cima. Olha lá. Já saiu. Tensor de nível. Extraído. Tá? Pra você ver. Dá pra ver a marca aqui? O original dele é bocha. Tá? Dá pra ver aqui que é a coloração, né? Dá pra ver que por muito tempo não tem que mexer. E até durou bastante, né? Vê se tem combustível aqui dentro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Parece que não. Estrago mesmo por idade mesmo. Também. 110 mil, né? O resultado do ano também. Tá aqui o sensor de nível. Vamos ver o novo aqui. Se bate. Aqui eu tô fazendo meio só pausando os vídeos. Pra não cortar. Pra não cortar. Pra não vídeo só. Pra depois não ter que fazer a emenda, né? Mas tá show de bola. Vamos ver se ele consegue ir. Ai, Deus. Mais um ano aí, né? Vamos partir pra cima. Se Deus quiser. Vai ser um ano de muita vitória, né? Muita família de enfermidade tá aí. Chuva aiada do norte. Muita família ilustrada. A gente vai confortar todos aí. E vamos pra frente. O Brasil não pode parar, né, turma? Eu vou soltar, tirar da capa aqui, ó. O originalzinho, ó. Vem a borrachinha. Não esquece de passar a borrachinha, tá? Porque se a gente usar álcool aqui dentro aqui, ó. O tempo vai ferrujando. O mesmo é só isolar o contato. Pronto, família. Olha aí. Tirei do frasco. Tá aqui, né? Boaixa original. Já pôs as borrachinhas aqui na ponta, ó. Você pode pôr aqui. Aqui em cima ela é bem grossa, então. Acabaram não chegando lá. Você põe na ponta. Quando você vai colocar aqui, ela entra dentro. Você aperta, ela expande e trava. Tá? Vem o sensor de nível aqui, ó. Manual. Manualzinho técnico, ó. O jeito de explicação. Não tem como fazer errado, tá vendo? Vem tudo explicando. Instalação, jeito de conectar, tá? Então não tem erro. Vamos ver se tá vendo o gabarito certinho. O bom é que você comprar o material original. Qualidade boa. Mas você não vai ter esse problema de ficar marcando errado, né? Tem que desmontar de novo. Tem muitas marcas no mercado aí. Tá vendo? Não tem erro, ó. Ele tem essas duas lateralzinhas aqui, ó. Um lado de cá não tem, tá vendo? Tem que ter facilidade de entrar aqui, ó. Você entra com ele de um lado, o outro lado de aqui já tá rente. Quando você descer aqui, ó. Os dois lados em cima vai ter a trava. Se desce, vai acertar o cric. Olha lá. Beleza? Tá no local. Feito. Você vem aqui com essa travinha. Olha lá. Não tem jeito de pôr errado. Tá vendo? Ele já conectou os germelhinhos. Entrou dentro. Você vem. Só forçar pra baixo. Escutou o cric. Olha lá. Cricou. A trava tá travada. Show de bola. E vamos lá. O gabarito, né? Olha lá. No fundo do sensor. No fundo da bomba. Olha lá. Como é que ele tá? Olha a pressão. Tá? A pressãozinha aqui, ó. Ele não pode ficar encostado no fundo. Tá? Aqui você vê que ele tá faciando aqui o filtro. A parte de baixo desse calcinho aqui, ó. Tá? Não a parte de baixo lá no fundo. Isso aqui, ó. Isso aqui é a reserva. Aqui ele marca onde ele pega o fundo da bomba aqui. Então ele vai pegar aqui, ó. Olha lá. A pressãozinha. Abarito perfeito. Sensor de nível trocado. Agora a gente só faz o serviço inverso, né? Óbvio, mas antes de eu pôr lá, vou fazer aquela limpeza. Lavar certinho aqui. E nós já volto com ele lá no local pra instalação. Vamos lá, turma. Vamos de volta. Ó. Agora eu vou arrancar a perca de novo. Tá? Já saiu com a mão com facilidade, ó. Não vai ter problema. Vamos agregar o novo, né? Pega o anel, tá? Passei uma vaselina ali. Vem, coloca o anel. Então pra ele ficar bem justo. Se ele tiver muito incluído aqui, você pode pôr ele na carcaça da bomba lá. Lá em cima da tampa, tá? Põe metade dele. Mas aqui é melhor pra você não ter perigo de... Ele tem uma trava. Esse anel. Tipo uma espinha, né? Não sou assim, esse campo é um anzol. Ele entra aqui. Só vê que ele entra com facilidade, ó. Tá vendo? Ficou bem rente. Então acho que é uma certa folguinha. Agora você vai vir com a... Com a bomba. Conjunto, né? Encaixa daí. Guarda na mão. Aqui é tudo limpinho. Sempre observar aqui, ó. A entrada e saída, né? Isso aqui pra frente do carro. E essas duas marquinhas pra baixo. Aqui original aqui, ó. A tampinha. Bocha. É aqui, ó. O que a gente faz? A gente passa primeiro o sensor de nível. Tá? Olha lá, ó. O sensor de nível passou. Você vem entrando com ela. Sem segredo. Muito simples. Tá. Agora vou pisar as duas mãos. Tem que pausar o vídeo pra ele poder rosquear a porca aqui, tá? Assim a gente volta. Olha aí, família. Vamos que vamos. Vai aí, ó. Já encaixei. Com a mão mesmo, ajuda a mão já. Encostei a porca, tá vendo? Olha lá, tá apaixonado ainda. Depois você vem do lado de cá. Onde é que eu expliquei pra vocês lá? O ideal é o da chapa pra evitar o cheiro de combustível, né? Mas ajuda a deixar de fenda. Você vem do lado de cá, ó. Apoia. Aqui, ó. E vai empurrando, tá vendo? Vai forçar o máximo que você conseguir pra travar bem travado. E aqui, ó. Você acompanha. Tá vendo? O bico dele é meio na diagonal, ó. Se você deixar muito assim, vai ficar forçando as mangueiras. E você quebrar a ponta aqui, ó. Você só acompanhar ali. Aqui as mangueirinhas, não tem segredo. Olha lá. Você empurrou ela. Entra assim, porque a trava já tá no local. Não tem segredo. Mas é o acesso mesmo. Que é difícil, né? A pessoa tem medo, às vezes, de mexer, fazer e quebrar. Então, às vezes, a melhor é pagar o profissional, tá? Se eu não tiver a segurança que vai fazer, vai ficar legal. Procura um mecânico, um profissional e paga a mão de obra. Mas se você acha que dá pra fazer, tá? Tá aqui, ó. Não tem erro. Agora é só dar uma torqueada. Olha lá. Tem uma chavinha, ajuda no martelinho de borracha. Né? Não pode ser uma chave de corte. Porque ela corta essas travinhas aqui, ó. Se você cortou a trava, você perde essa porca, tá? Ó. Tá descendo ainda, ó. Porque tá encostando lá embaixo. Aqui deu a batente que vai travar. Aí, ó. Travou. Deixa eu dar mais umas pancadinhas aí. Show de bola. Antes de fechar o console, vamos ver se vai marcar combustível. Colocamos de volta. Né? Pegar o lado da trava aqui, ó. Conectou. Travou. Beleza. E vamos ver se vai ligar. Tá com pouco combustível ali, um pouquinho acima da reserva. Né? Vamos ver aqui. Olha aí. Já marcou lá, ó. Acima de meio tanque, né? É o que tá no veículo. Mais de meio tanque, mais ou menos. É... Pela marcação. Né? Não tá tanque cheio, mas tá quase 3 quartos, né? Show de bola. Já tá marcando combustível. Tirou essa certeza. Agora eu tiro novamente. Desliga aqui. Vamos fazer a instalação restante, né? Eu vou conferir um pouco mais o aperto aqui. Tirar aqui novamente. Prontinho, turma. Olha aí. Já pus a tampinha. Já conferiu o aperto, ó. Colocadinho de volta. A gente vai lá, só rodar a chavinha. Já travou. Fez a abitação. Agora, uma coisa. Liga a chave. Puxa a alavanca pro poder aqui. Põe o console. E tá finalizado o serviço. Bomba funcionando, né? Carro marcando combustível. E é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aí. A área da reparação. Tá? E deixa na descrição aí, se vocês gostou. Deixa o joinha. Ó, eu tenho um tal carro. Queria que vocês tivesse um vídeo explicando a respeito disso. Como é que faz o procedimento em tal carro. E a gente chegar. Quando tá disponível aí a fazer também pra vocês. Se quiser deixar aquele like. Vamos pra cima. Um abraço. Até mais. Tchau.